Música Vem, João, vem! Calma, querida! Ai, papai, você pegou os vestidinhos que a mamãe comprou pra mim? É claro, Mônica! Legal, vou vestir pra vocês! Ei! Esse aqui é o modelo mais descontivo, mais contraído, sabe? Que tal? Você é moderno, não? Amei! Vamos sair daí que eu vou mostrar aos outros! Esse é mais casual chique! Um luxo! Esse é perfeito pra sair da noite, pra esse aniversário, gostou? Eu não estou entendendo, querida! Eles parecem idênticos pra mim! Eles são, meu amor! Tentou fazer compras profissionais digitadas de quadrinhos? Eles sempre escolhem a mesma roupa! Música 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 Música